Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vim contar que no meu curso online de tantra eu me ensino você a levar o seu parceiro a múltiplos orgasmos. Tanto o homem quanto a mulher. Por quê? O que a gente entende é que o homem, quando ele ejacula, acabou tudo, né? Acabou a relação. Só que quando você aprende as técnicas da massagem tântrica, tem como o pênis ressignificar essa experiência. E ele começa a entender que a ejaculação não é o fim. Então quando acontece uma ejaculação e você continua fazendo as técnicas, as manobras da massagem tântrica, o pênis entende que não é o fim e ele tem uma retomada. Só que isso precisa ser, assim, uma sequência, né? Precisa ser uma prática. Que nem quando você vai aprender a dirigir. No começo, você é muita informação. Tem que pensar no freio, na embreagem, no retrovisor. Depois, meio que entra no piloto automático. Então quando a gente começa a fazer as técnicas da massagem tântrica no lingam, no pênis, no começo, ainda é meio confuso isso de retomar após a ejaculação. Mas quando a gente vai repetindo, 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 o lingam, pênis, ele vai entrando no piloto automático dessa retomada. Então, numa primeira experiência, pode ser que ele demore em torno de 40 minutos pra retomar. Depois, numa segunda experiência, vai demorar 30, depois 20, depois 10, até que chega o momento que ele ejacula e não perde mais a ereção. E isso permite que ele tenha uma segunda ejaculação, uma terceira ejaculação, até uma quarta ejaculação, tá? Então vai ajudar o homem a se transformar em multiorgástico. E isso é bem bacana porque, tanto pela questão de receber a massagem, ter toda essa experiência multiorgástica, cada orgasmo vai se intensificando, porque cada vez mais o corpo tá carregado de energia, então o orgasmo vai se tornando mais intenso. Mas também porque isso vai reverberando pra relação sexual, tá? Então, muitas vezes, ela acontece do homem ejacular muito antes da mulher alcançar o orgasmo. Então, é uma forma de dar continuidade a essa relação sexual. Ele pode ejacular e ter uma retomada ali, ou nem perder a ereção, e poder continuar essa relação sexual pra que ela seja satisfatória pra ambos, né? Além de, não só a questão de satisfazer a mulher, mas a questão também desse homem poder ter vários orgasmos e cada vez orgasmos mais intensos. As técnicas da massagem tântrica também, elas ensinam a mulher a se transformar em multiorgástica. Tem muita mulher que, às vezes, tem um orgasmo e ela acha que ficou sensível, que não aguenta mais, e daí ela já quer relaxar. Então, as técnicas da massagem, elas vão ensinando o corpo da mulher a ter essa sustentação pra ter múltiplos orgasmos. Daí, se no caso do homem eu falei que são até quatro orgasmos, no caso da mulher são orgasmos infinitos, mesmo, mesmo, mesmo. São múltiplos orgasmos, orgasmos que duram, assim, muitos minutos, e quando eu falo minutos, é literalmente minutos. A mulher, ela tem a capacidade de entrar nesse estado orgástico e ficar. É o que a gente chama de orgasmo de vale. Então, orgasmos que duram minutos. Orgasmos múltiplos, né? Ter vários picos de orgasmos. E a gente costuma falar que são platôs de orgasmo. Então, eu tenho um primeiro orgasmo que chega aqui nesse platô. Cada vez que eu continuo alcançando o orgasmo, eu subindo os platôs. Então, a sensação é que eu não vou aguentar, que é uma sensação muito intensa, que eu vou morrer. E, de repente, você subiu o platô. Você tem um orgasmo muito mais intenso do que aqueles que você tinha. E se você continua, você tem mais intenso ainda, mais intenso ainda. Então, quando você passa por uma experiência multiorgástica, os orgasmos são cada vez mais intensos. Por isso que é muito bacana desenvolver essa capacidade multiorgástica. No Tantra, nós temos técnicas, né? Para tonificar o clitóris e para que facilite a mulher alcançar essa sustentação. Por quê? Normalmente, a gente quer levar a mulher ao orgasmo estimulando a região do clitóris, que é aquela região que tem mais terminações nervosas, né? É onde é mais fácil para a mulher alcançar o orgasmo. Só que, ali, aquela bolinha, aquela pérola que a gente chama de clitóris, é só a glândula do clitóris. O clitóris tem todo um corpinho que está ali por debaixo da pele e mais duas perninhas ali na região dos grandes lábios. No Tantra, a gente vai trabalhar tonificando toda essa região do clitóris. E nessa parte, que é a parte onde normalmente nós estimulamos a pontinha, nós não estimulamos durante a massagem tântrica. Nós vamos estimular esse corpinho. Então, no processo de ensinar o corpo a se transformar em multiorgástico, nós utilizamos o vibrador. Por quê? O vibrador, o vibrador de clitóris, ele vai sensibilizar uma região que não é sensibilizada ainda do clitóris. Então, ao invés de estimular a pontinha, nós estimulamos a lateral. E o que acontece? Quando ela alcança um orgasmo, nós mudamos a lateral. Então, essa região não está tão sensível. Então, ela aguenta continuar os estímulos e daí vai subindo para um longo pico de orgasmo. E assim, a gente vai mudando as laterais. Essa técnica é interessante por quê? Primeiro, porque nós estamos sensibilizando uma região que não é tão sensibilizada, que é esse corpinho aqui do clitóris. Então, isso vai facilitar que a mulher alcance o orgasmo também sem o vibrador. Existem muitas pessoas que falam que o vibrador, ele vai tirar a sensibilidade do clitóris. Na verdade, se você utilizar o vibrador na região da glande, ele tira, sim, a sensibilidade, porque ele vai anestesiando. Mas se você utilizar nessas laterais, ele vai sensibilizando uma região que não era sensibilizada. Isso vai facilitar o prazer, o orgasmo em momentos onde você não estiver utilizando o vibrador. E claro, sempre usar o vibrador com parcimônia. Usar assim uma vez por semana é legal. Usar o vibrador todo dia não é legal, tá? Mesmo que seja nas laterais do clitóris. Esses estímulos com o vibrador ajudam a tonificar essa região. E o que acontece? O corpo vai começar a entender esse caminho dos múltiplos orgasmos. A mesma coisa que eu falei para os homens, né? Os homens entram no piloto automático de não finalizar quando ejacula. A ejaculação não é o fim. Então, ele tem uma retomada. Então, ele entra no piloto automático de retomar. A mulher entra no piloto automático de ter vários orgasmos. Então, quando ela vai para a relação sexual e ela não está mais no processo de massagem tântrica, né? Ela também vai ter uma facilidade para alcançar vários orgasmos durante a experiência sexual. Principalmente se ela tiver um corpo orgástico, que é isso que a massagem tântrica promove, né? Porque essa parte do múltiplo orgasmo, tanto no homem quanto na mulher, seriam técnicas avançadas. Que a gente chama de nível 3. Antes de chegar no nível 3, tem todo um processo que é o nível 1 e o nível 2 das massagens. Que é o processo de sensibilização do corpo para que esse corpo se torne orgástico, né? O orgasmo, ele não é um fenômeno genital. Ele é um fenômeno neuromuscular. Então, nós temos músculos e nervos no corpo todo. Quando a gente sensibiliza esse corpo, ele começa a se tornar um corpo orgástico. E a sensação do orgasmo, ela se expande para o corpo. Por isso, o orgasmo, ele é mais intenso. Por isso, esse orgasmo, ele dura mais. Porque ele se expande para o corpo, ele tem mais sustentação. E daí, os orgasmos vão se tornando cada vez mais incríveis. Isso somente com o processo do nível 1, que é as técnicas da massagem sensitive. Daí, a gente vai avançando para o nível 2, que é uma combinação de massagem genital, Lingam e Ioni, com a sensitive, onde nós vamos desenvolvendo a capacidade orgástica. E aí, no meio do caminho, curando já algumas disfunções, né? Muitas mulheres não têm bebido, nunca alcançaram o orgasmo. Então, nesse meio do caminho, a gente já desenvolve a capacidade nela de alcançar o orgasmo, tonifica o clitóris. Já vai tratando também algumas questões masculinas, como ejaculação precoce. E daí, a gente avançando para o nível 3, que são as técnicas avançadas, a gente começa a desenvolver esse processo multiorgástico, tanto no homem quanto na mulher, tá bom? Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Lá eu ensino tudo sobre os 4 níveis da massagem, as técnicas básicas, técnicas avançadas. E tem também todo o passo a passo do sexo tântrico, que está para além das técnicas de massagem. Técnicas de conexão, de experiência, olfato gustativa, né? Experimentar os feromônios, as posições do sexo tântrico, como que funciona a penetração, o sexo oral. Então, tem todo o passo a passo ali do tântra. Tem também as meditações tântricas, que ativam a energia kundalini, a energia sexual. Então, é um curso bem completo. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre tântra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar responder a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sempre que subiu um novo vídeo. Gratidão. E até mais!